Opa, fala pessoal, eu sou o Waiter, estamos aqui galera com mais um vídeo de Bloxfruits Nesse vídeo aqui pra vocês, como vocês estão vendo no título, isso mesmo galera, nesse vídeo eu vou virar um homem Brasil no Bloxfruits Pode parecer insano, pode parecer loucura, mas vocês sabem galera que tá tendo a Copa do Mundo, velho Isso mesmo galera, Copa do Mundo, vocês já tão ligado, velho, altos jogões insanos I speak English, my friend E claro que eu tenho que trazer aqui algo relacionado a Copa E o que eu quero trazer é aproveitar que tá tendo Copa do Mundo e claro, eu sou brasileiro Quero fazer, velho, ele mesmo, o homem Brasil aqui no Bloxfruits Peguei aqui a minha skin completinha do Brasil, ó, terninho, pá, chapeuzinho, preparado Até uma trombeta aqui, que isso, trombeta, esse que é o nome, eu não sei o nome exato disso É aquele negócio de assoprar que sai muito barulho, velho, e tematizado do Brasil É tipo muita coisa insana aqui, velho, vai ser um vídeo louco, vai ser um vídeo bizarro, velho Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui, galera, no exato momento, antes do primeiro jogo, beleza Do Brasil na Copa, tipo, quase no mesmo momento Então, depois que eu terminar, velho, já vou assistir o jogão E let's bora, né, velho, vamos, vamos, começa aqui logo mais um videozinho de Bloxfruits Deixa o like, se não é meu parceiro, se inscreve no canal e ative o sinola se você é um brasileiro Acho que você, eu não tenho certeza que você é um brasileiro, velho A não ser que você seja de Portugal, né, velho, também tem espectadores de Portugal Mas se você é de Portugal Sim! Não posso fazer nada, né, velho, você nasceu aí Eu nasci aqui, são pessoas diferentes em situações diferentes Também entre lá no grupo do Skog e no grupo do Bloxfruits que estão aí na descrição Pra você fazer parte da comunidade do Menino Weezer, beleza? Foi intro lá, velho, você já vai fazer parte da comunidade automaticamente E let's bora, porque eu já estou ansioso pra começar esse vídeo, velho Qual vai ser a temática do vídeo, galera? Eu, beleza, botei aqui a minha skin completa do Brasil Quero pegar, galera, todos os itens de verde ou amarelo que tem no jogo Isso mesmo, velho, todos os estilos de luta, se for verde ou amarelo eu vou pegar É, fruta também, beleza, espada, gun, acessório, tudo que é, velho Ou verde ou amarelo, beleza? Eu vou mesclar entre essas cores, já que são as cores principais Eu sei que tem o azul e o branco, mas as cores mais principais mesmo do Brasil O verdão e o amarelão, beleza? Então, vamos lá, velho, vamos pegar aqui os itens E claro, eu vou nos servidores públicos, vou encontrar, beleza, uns carentes aleatórios Mas o que eu mais quero fazer, galera, é ir em servidor que tem gringo Cara de outro país, beleza? E eu quero chegar pra eles e meter o abrazo usado na cara deles, velho Acho que vai ser legal, hein, velho Acho que vai ser minimamente interessante, né? Podemos dizer assim Vamos lá, velho, deixa eu pegar aqui todos os meus itens verde e amarelo que eu tenho Godinuma Godinuma não é verde nem amarelo, né? Ele não tem cor, é meio que um azul claro Que tem um detalhe meio colorido Olha isso, tá vendo os ataques aqui, galera? Ele deu um efeito meio colorido É um negócio muito bizarro, tá? Godinuma é um estilo muito estranho Não vejo nem verde nem amarelo nele Então, que estilo de luta eu posso pegar, velho? Pra se parecer mais Elecical também não Dragonteiro Dragonteiro é um laranja, né? Não é bem um amarelo Mas eu acho que é o único que eu posso É... Eu acho que é o único que eu tenho que pegar aqui, tá, galera? O único que realmente mais parecido, né, velho? Eu sei que não é exatamente amarelo Mas o laranja já tá bom Vamos lá, então, no Rauta de Castle E vamos lá de Rauta de Dragonteiro mesmo Eu sei que não é um dos melhores estilos do mundo Infelizmente, aí, esquecido Mas deixa eu pegar aqui, velho Cadê a Dor, Dor? Vamos lá no Rauta de Castle Eu sempre esqueço Ok, Castelo Assombrado Vamos lá Pegar o Dragonteiro, né? Se você pensou em outro estilos de luta Eu não pensei não, tá, galera? Eu não sei, né, velho? Os estilos de luta não tem cores, galera Eles têm poderes Tem o poder de choque da Eloticclaw Tem o poder de fogo E o poder de água Tipo, só vai mesclando E tem super-humano, né, velho? Que é potência Não tem nem cor o negócio É só poder Mas vou pegar aqui o Dragonteiro Que representa o fogo As chamas da nação Eu não sei porque eu fiz todo esse drama, né? Mas ok Vamos lá aqui Mansão da Tartaruga E let's bora aqui Mansão Ah, vamos pegar agora a fruta, né, velho? A fruta, galera Do Brasil Deixa eu ver aqui Agora, galera Tem algumas alternativas aqui Que eu posso pegar, né, velho? Vamos ver aqui, galera Agora a fruta É um negócio que já tem Muitas variações, né? Primeiramente, beleza? Uma fruta, assim Que tem uma cor muito Brasil Seria, analisando aqui A Light Porque a Light Porque ela é completamente amarela, né, velho? Você vê aqui A espada amarela, beleza? Todos os ataques são um amarelão de luz Tipo, uma luz amarela, né? Outra fruta aqui, galera Deixa eu ver Outra fruta seria Ou a Dor Ou a Barria, né, velho? A Barria A Dor Ou a Light Então tem essas frutas aí, velho Que são, beleza? Bem Brasil, né, velho? Essas frutas Tem a Dragon também Mas acho que a Dragon não, né, velho? A Dragon só a aparência mesmo, velho? Os ataques são bem variados Então, galera Como você sabe que a Barria É do nosso querido Mr. Capitão Zap Não dá pra gente pegar de novo E fazer pro Brasil main, né, velho? Eu acho que a gente tem que pegar aqui A Light, né, velho? Vamos ficar com a Light, galera É bom que varia um pouco, né, velho? Varia um pouco? É, varia um pouco, beleza? Porque a gente vai pegar uma espada verde E uma gun verde Então vai ficar duas coisas amarelo E duas coisas verdes Vai equilibrar bastante Pelo menos eu acho, né? Então, beleza Fogo da nação Espada amarela Estou inventando aqui efeitos Vamos lá, né, velho? Agora, espada, galera A espada representante do Brasil Que espada, velho? Claramente tem que ser uma espada Ou verde ou amarela Mas verde, né, velho? Já que eu agora já peguei dois itens amarelos Então tem que ser uma espada verdona Deixa eu pegar aqui em espadas Eu tenho todas, né, velho? Menos a True Dry Dark Blade Mas eu não considero como um item pegar Você não pode pegar Só por torneios e outras coisas, né? Deixa eu ver aqui Tem a Yoro Tem a Dark Dagger Mas a Dark Dagger é bem verde Pode dizer assim Quando eu ativo a Raki Ela fica verde Mas é um verdinho muito fraco, né, velho? O Brasil precisa demais, meu querido O Brasil precisa de potência De nação, ok? Calma, meu querido Relaxa um pouco, né? Deixa eu ver aqui Sabre, Shisui, Rengoku É, galera Eu acho que realmente A gente vai ter que escolher ela, hein? Eu acho que vocês já estão aí imaginando Que espada é essa Que eu estou pensando aqui Ela mesmo Lâmina Negra E eu ativo a Raki Ah, também essa versão não dá, né, meu querido? Essa versão aqui não dá Vamos ter que ir lá pro C2, hein, galera? Eu já ia mesmo pro C1 e pro C2 Então, de qualquer jeito Let's go, né? Beleza? Estou aqui no C2 Vamos lá agora para o cemitério Eu não sei se tem como trocar a cor da Yoro no C3, não, tá, galera? Esse é um detalhe que eu não sei Procure que pareça Não sei se tem um Rip Indra no C3 Que você consegue trocar as cores Mas só com esse no C2 Então, de qualquer jeito Tive que voltar, né? Deixa eu ver aqui onde está o menino Ele fica bem aqui nesse canto, ó E aí, homem? Como é que você está? Você está bem com a minha vida, meu queridinho? Olá, X Meu nome não é X, não, Rip Meu nome é Wiza Isso mesmo É, what do you wish? Isso mesmo É, quero desabilitar a cor branca, né, velho? Pra gente voltar pra cor original Que é o verdão da nação Acho que fica até interessante, né? Verdão da nação, meu parceiro Que isso? Nossa senhora Tá, beleza Então, já estou aqui, beleza Com a espada Deixa eu pegar a fruta de novo, né? Vamos voltar aqui pro cafézão Cadê o homem? Home, vem aqui, homem Fica paradinha aí Deixa eu pegar aqui o amareludo Cadê tu? Aí, beleza Peguei Agora, galera Vamos pra gun Mas a gun já estou ativada, né, velho? A gun, galera Verde, tipo É a verde, tá? Tipo assim, você fala Ai, Wiza, a gente tem o ácido raio Não, galera Sou guitar É muito mais verde Do que todos esses juntos Então, já estou equipado aqui Com a minha gun da nação A sou guitar, velho Guitarrona da alma Dark blade Lâmina negra Do verde Do fogo verde E, pra finalizar Temos que pegar o acessório, né, galera? Claramente o nosso acessório Representante aqui Do Brasil, velho Vamos escolher Claro que eu vou ter que escolher ele, né, velho? Eu já até olhei antes aqui Antes de gravar, galera Que é a capa do caçador Versão verde Isso mesmo Ó Ó Estou equipado, galera Ninguém me para mais, meu querido Ninguém me para Eu sou um homem Brasil Um homem que nenhum Nenhum outro país Tancará, velho Vamos lá Vamos lá pro servidor público Que eu acho que vocês já estão esperando Pra ver como é que vai ser a reação Dessa galerinha desse jogo Pra eles saberem, velho Como é que é o Brasil de verdade, meu querido Encontrei alguém aqui, galera Ele tá achando muito suspeito Brasil Zil 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 Ronaldinho Ah, galera Esqueci de uma coisa, hein Esqueci de uma coisa, galera Esqueci de algo essencial Pra gente virar o Brasil Man É isso mesmo O Raki, galera A gente precisa pegar um Raki Eu vou pegar o Raki amarelo Em vez do verde Pra combinar, beleza Já que a cor tá muito verde Então com o amarelo Tá vendo o jeito que fica? Fica legalzinho, velho Fica legalzinho Ele combina bem Então acho que é interessante, né Minimamente interessante Tá, eu cheguei no servidor aqui, galera Mas tem muito BR Então eu vou ter que, beleza Procurar servidores gringos, velho Que tenha gringo Pra ele não entender Mas antes Vamos ver que os BR, né, velho Vamos ver se vai ter um BR desumilde Vai querer me matar Acho que não, né, velho Servidor Aparentemente não tem nenhum Bout Hunter, tá, galera É tudo galerinha Gente boa Gente fina Deixa eu ver aqui, ó Não tem ninguém aqui Ô, cadê esses caras, hein O que esses caras ficam fazendo hoje em dia? Ninguém mais fica no café Ninguém mais tem medo de falecer, não Ok, né, tipo Parece que os tempos mudam, hein, galera Impressionante Tem um carinha aqui, ó Como é que é o nome dele? O nome dele é Leiton? Oxe, que nome é isso, meu querido? Deixa eu ver aqui quem é esse cara Leilton Leilton Ô, brabo Volte aqui Volte aqui Nossa, o cara é muito rápido Que isso? Nossa, o cara tá equipado com a rapidez, meu querido Vou botar aqui, ó Olá Ah, não Agora que eu vi O cara bota aqui Wizard da Shopee, será? É... É o homem... Homem Brasil É o homem Brasil aqui Nossa, eu não entendi essa risada Tipo, a risada de um homem Brasil De um super-herói Tipo, o super-herói da nação Será que ele entendeu? O Yoro não supera minha faquinha Mas o Brasil sim Toma essa! Eu não vou eliminar ele não, tá, galera É sacanagem, né, velho Mas o cara, eu acho que ele... Eu acho que ele reconheceu a potência, galera A potência do Brasil, meu querido Olha, ele não faz nada, galera Ele teme, ele teme Eu vou até tirar minha capa aqui Eu desbloqueei a coragem Deixa eu tirar aqui minha capa Ó, meu Deus Eu ataquei um poderzão muito doido de raio aqui no homem Do nada Tirei até minha capa, galera Tirei até minha capa Só pra mostrar aqui, ó A trombeta, você vai ver As trombetas... As trombetas milagrosas E, né, galera? Tô aqui no servidor BR mesmo Ó, vou botar aqui, ó Brasil ou Sérvia? Aí eu vou ver, galera Se algum cara... Se algum cara colocar Sérvia, galera Ele vai conhecer a potência, meu querido La potência O aguarda Tem uns caras aqui, ó Ó, ó o drip do homem Que isso, meu querido Sérvia 2x1 Não é possível Não é possível isso não, galera Não é possível isso não, galera Deixa eu ver Não é possível isso não Como assim Sérvia 2x1, meu querido? Pelo que eu entendi aqui Ele está dizendo que a Sérvia Vai ganhar no Brasil de 2x1, galera Cês acreditam nisso? Eu não acredito nisso não, mas eu vou encontrar Esse cara agora Eu vou encontrar... Eu vou encontrar esse cara agora, galera Eu vou acabar... Eu vou acabar com a vida dele, meu querido É você? Cadê esse homem? Cadê esse... Eu vou... Eu vou lhe encontrar Eu vou lhe achar, Picoamon Eu vou lhe achar, Picoamon Cadê você? Deixa eu ver... É... Como é o nome do homem? O Jack Que é isso, meu querido? Ele saiu do servidor Ah, não, galera O cara mete o louco e sai do servidor, galera Não é possível isso, não Ah, não Sabe... Ele sentiu a potência, galera Ele sentiu a potência Antes mesmo... Antes... Ele sentiu a potência, meu querido É o ponto que ele não tangou e saiu do servidor Que é isso, meu querido? Nossa senhora Beleza, galera Tô aqui no servidor gringo agora O que que eu vou botar aqui, ó Brasil or Serbian É assim que é o nome da Sérvia em inglês, tá, galera? Bota aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estou acordado Tô maluco, galera Ah, deixa eu trocar esse título, né, galera Aparentemente ninguém vê futebol aqui, não, meu parceiro Nossa senhora Oh, esses caras são muito desumildes, galera Acho que vou ter que chegar pra um cara aqui Meteu o louco Só pra ele ficar um pouco... Um pouco esperto, sabe? Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, tem um cara ali 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 Miserável Depois é essa Depois é essa Pô Acabou, meu querido Acabou Sem haki Nossa senhora Que isso, meu filho Calma É isso que dá pra vocês não se importarem com essa pergunta mega importante Brasil or Serbian, meu querido Sabemos claramente com o Brasil Ninguém tanca, meu querido Pode... Pó vim Pó vim Que eu acho que ninguém vai tancar aqui, não Eu vou ficar aqui fora Eu estou exposto Venham me acertar todos Não tem ninguém recebido, não Vamos lá, galera Uma última vez Vamos ver pra esses gringos Se eles acreditam ou não Se o Brasil vai ganhar ou vai perder, meu querido Brasil or Serbian Responda-me agora Pra gente ver esse chat Tá muitas conversas Vai ter gente aqui Se não tiver Eu vou meter o louco, galera Eu vou meter o louco Parece que o pessoal não se importa, galera Que isso, nossa senhora Eu estou ficando insano Estou ficando inchando da cabeça, meu querido Sinta a pressão Sinta a pressão Foge não Toma essa Vou acabar com a sua vida Por que eu tô acertando? Que isso? Que isso, meu filho? Calma Acabou, galera Acabou Vou acabar com a vida dele agora Acabei Cadê o outro? Cadê o outro? Não faça isso, galera Não mate iniciantes A não ser que você seja o Brasil main O mais temido A nação temira por todos Cadê o outro? Preciso encontrar mais gente Principalmente argentino Se encontrar um argentino aqui Ele vai tomar só um na beça, meu queridinho Claro, né, galera? Estou aqui Ensevador público brasileiro de novo E botei aqui Brasil ou Sérvia E o Iggy Não entendi esse nome O Iggy Ele botou aqui que é o Brasil, né, Marcelo? Então Eu acredito, Marcelo Se ele acredita, eu também acredito Esse nome impronunciável Então Eu confio no pai, né, meu querido? Mas então, galera É esse o vídeo, velho Espero muito que gostasse desse vídeo Deixa o likezão Se inscreve, se inscreve no canal Eu fiz esse vídeo mais como uma homenagem, beleza? A Copa do Mundo Que sabemos, né, velho? O Hexa vem aí, meu querido Então Gostei muito, velho Não teve foco em trolar Ou tudo mais Mas eu gostei, beleza Foi um vídeo legal Foi um vídeo divertido Espero muito que vocês tenham gostado aqui do Brasil main O homem Brasil Se você gostou Deixa o likezão Se inscreve no canal E ative o sinal das notificações Quem sabe a gente pode trazer ele aqui novamente, né, velho? O Brasil main Para fazer mais aventuras Pirilampas Piruleibes, velho Aqui no jogo Mas ela seria bem da hora, hein? Então é isso, meus queridinhos E falou Tchau, tchau